Prepare o bolso, atenção você que vai sair de casa, estava pretendendo você, você pode preparar porque o combustível vai estar mais caro, porque tem um novo reajuste que foi anunciado pela Petrobras, a justificativa da estatal, gente, são os números elevados do preço do petróleo fora do país e também a alta do dólar. A Day Oliveira, ela tem as informações pra gente sobre esse novo reajuste. Day, bom dia! Olá, Ana, bom dia, bom dia a toda audiência do RCN Notícias. A Petrobras anunciou mais um reajuste a partir desta terça-feira, dia 26, para a gasolina e também para o diesel. Mas a Simpetro disse que os proprietários de combustíveis que compraram na tarde de ontem, segunda-feira, aqui em Mato Grosso do Sul já podem ter pago um preço mais alto já com este reajuste valendo. Ana, o preço da gasolina passou de R$ 2,98 para R$ 3,19, o que representa aí um aumento de R$ 0,21, cerca de 7%. E nesta semana, os consumidores de Mato Grosso do Sul e aqui em Três Lagoas já podem sentir o aumento no bolso com o reajuste passado às bombas de combustível. O diesel vai passar de R$ 3,34 para um aumento aí que representa 9%. Vai passar para R$ 3,06. Bom, há poucos dias atrás, o diesel foi reajustado, algumas semanas, o combustível, a gasolina também. Então, é reajuste atrás de reajuste. E o proprietário aqui deste posto de combustível em Três Lagoas, inclusive, pediu até mesmo para ressaltar, preferiu não dar entrevista, mas pediu para ressaltar que não é só a Petrobras que faz esses reajustes, mas também as empresas que vendem os insumos, os produtos importados, tiveram um reajuste aí na última sexta-feira. Então, os proprietários não têm como fugir, precisam repassar este aumento ao consumidor. E quem paga mais caro somos nós, é claro. Eu volto com você aí no estúdio, Ana.